e fala pessoal beleza gostamos de volta aqui para mais um vídeo nesse vídeo que eu vou ensinar como você vai colocar link no facebook no seu stories do facebook muito semelhante assim ao arrasta para cima do instagram é claro no instagram você integra um link com a função arrasta para cima aqui no facebook não tem o arrasta para cima então a gente vai usar um truque que pouca gente sabe e eu vou te explicar como você vai colocar link de vídeos do youtube link de alguma outra coisa que você quiser certo então vamos lá é primeiramente a gente vai acessar o nosso facebook aqui ok em vez de você acessar aqui a opção de criar um stories a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui nessa opção de postagem ok você vai criar vai selecionar aqui e aqui você vai colocar um link o link vai ser de qualquer coisa que você quiser é detalhe que pra funcionar com o link do youtube precisa você precisa acompanhar esse vídeo até o fim que eu vou explicar né na verdade eu vou explicar como você vai conseguir colocar o link do youtube porque se você pegar apenas um link do do canal do youtube colocar aqui não dá certo eu vou explicar o que você tem que fazer primeiramente vamos fazer o seguinte você vai selecionar aqui nessa opção onde tem público né e você vai selecionar aqui depois em ver mais ok em seguida você vai selecionar aqui em somente eu para que essa postagem fique visível apenas para você aparecer certo e não apareça para mais ninguém apenas que ela só apareça no stories para as outras pessoas mas aqui não aqui só vai aparecer para você ok seleciona e concluir e aqui você vai estar colando um link já deixei aqui ó os links preparados para fazer aqui estou aqui no site né no site do canal e aqui a gente vai colocar esse link aqui dessa postagem ok vou colocar com exemplo aqui vou pegar esse link aqui ó vou copiar e vamos voltar lá no facebook aqui a gente vai colar esse link né então vou selecionar aqui e vou colar ok espera carregar aqui ó que ele vai estar adicionando aqui como se fosse um pop up né a nossa publicação então já ficou aqui a imagem direitinho e aí a gente pode selecionar aqui em publicar certo e o que a gente vai fazer agora é o seguinte você vai arrastar aqui um pouquinho para baixo e vai selecionar nossa opção aqui de compartilhar ok e vai selecionar aqui em compartilhar no story ok selecionando aqui e aqui a gente vai colocar o nosso link é dessa forma que a gente vai colocar o nosso link aqui no story lembrando que você pode adicionar algumas frases aqui certo ensinando algumas coisas você pode personalizar da maneira que você quiser você pode arrastar certinho e aqui quando a pessoa tocar no link quando a pessoa for tocar no link vai conseguir ser redirecionado eu vou publicar vou selecionar aqui compartilhar para concluir aqui a publicação vou selecionar aqui agora não e agora a gente vai esperar só ficar visível aqui que ainda está publicando vamos selecionar aqui e aqui se a pessoa selecionar aqui ó na publicação ela pode selecionar aqui em ver site que ela vai ser redirecionada para o site para aquele link vai ser redirecionado para aquele link que você colocou ali no seu stories belezinha então voltar novamente e para fazer com a publicação do canal é um vídeo do canal por exemplo se você quer compartilhar aqui um vídeo do seu canal como é que faz é muito simples a gente vai fechar aqui vamos fazer o seguinte vamos fazer novamente uma publicação né então vamos até aqui em cima vamos fazer novamente uma publicação e novamente você vai deixar somente eu ok e aí você vai precisar aqui no youtube o seu canal mas esse você vai pensar pelo youtube pelo navegador do celular pelo chrome ou qualquer outro navegador que você usa aí senão não vai dar certo certo e aí você vai fazer o seguinte você vai escolher o vídeo que você quer compartilhar você vai pegar o link dele aqui ó certo você pode selecionar aqui em compartilhar ou clicar no vídeo para assistir ok quando clicar no vídeo para você assistir eu vou dar um pause aqui até começar a propagandagem aqui eu vou dar um pause ok um pause aqui e aí você vai pegar esse link aqui ó e vai copiar ok e vai voltar lá no facebook e vai colar esse link aqui também certinho aí ele aparece o pop-up daquele vídeo em questão certo se você não fizer dessa forma se você simplesmente ir lá no youtube copiar o link colar aqui não vai aparecer esse pop-upzinho aqui da imagem do seu vídeo ok ok então para aparecer você tem que fazer dessa forma como eu te ensinei agora mesmo e aí você vai fazer o mesmo procedimento publicar certinho depois de publicado você vai vir aqui na opção de compartilhar você vai selecionar aqui em compartilhar e vai estar compartilhando no seu stories mesmo mesmo procedimento certo e aí você pode personalizar e escolher texto adicionar figurinhas certo você pode adicionar figurinhas e deixar aí da maneira mais legal possível essa publicação depois dessa selecionar em compartilhar e fica assim ó em simples cara bem legal interessante você consegue é deixar um link aí para pessoa acessar através seus stories visto que não tem arrasta para cima essa função aqui ela se torna simplesmente perfeito certo e se você gostou desse vídeo não vai esquecer de deixar o seu gostei se inscrever no canal se você não está inscrito ative o sininho também para você receber recomendações de novos vídeos na sua página inicial do youtube sempre que a gente postar algo novo aqui o youtube vai te recomendar pode ser uma dica que você vai estar até precisando beleza ainda mais é isso pessoal muito obrigado pelo seu acesso valeu tamo junto sempre tchau tchau E aí